Acabou o pó do pirim-pim-pim do São Paulo? Neto Responde, sou eu, né? Só chegar no youtube.com barra craqueneto10 Aí você faz a pergunta e eu vou respondendo pra vocês aqui Vamos escrever youtube.com barra craqueneto10, tá bom? Gabigol ou Gabriel Jesus? Gabigol com uma perna ou só? Gabigol um milhão de vez, um milhão de vez melhor que o Gabriel Jesus Que vai pra segunda Copa do Mundo, né? E não fez um gol em Copa do Mundo Não jogou nada na Copa do Mundo Não tá jogando nada agora O que você acha dos jogadores que respeitam a pandemia? Eu acho que são todos imbecis São pessoas que não merecem nenhum tipo de... A verdade tem que ser cobrada por eles outros Tinha que tomar multa, como todos tomam Porque jogador não é diferente de uma pessoa comum Ele só é jogador de futebol, que é a profissão dele Você não pode dar festa Ninguém pode dar festa Na porra do que tá acontecendo Ninguém pode dar festa Nem o Neymar, nem eu, nem o Veloso Nem você, nem você, nem você Nem o Capicol Acabou o pó do pirim-pimpim do São Paulo? É, tá feio o São Paulo, né, velho? Tá na zona de rebaixamento Os caras não jogando porra nenhuma O cara querendo botar Reinaldo de zagueiro Já tá achando que... Não pode, cuidado São Paulo Esse é só o efeito colateral do Vili-pimpim Neto, o que você lembra da sua passagem pelo papo? Maravilhosa, eu amo o Paulista de Jundiaí A cidade de Jundiaí Fui muito feliz lá Foi uma cidade que me abraçou de um jeito maravilhoso Eu amo o Paulista Time centenário Eu fui jogar no Eti Jundiaí Na época era Paulista de Jundiaí Foi muito interessante Porque era a Parmalat, era a Eti Jundiaí, né Uma parte pequena da Parmalat Foi muito bom Volta Carilli Redtag Volta Carilli E saia todas essas pessoas que estão lá no Corinthians O Corinthians não merece isso Eu nunca mais assisto nenhum jogo do Corinthians com vocês Nunca mais Nunca mais Nessa aí não Volta Carilli Nessa televisão não assisto mais O que falar da chuteira do Jô? Assim, a chuteira era azul Azul turquesa, não era verde Pra que fazer isso com o rapaz? Pra que jogar uma responsabilidade em cima do menino? Pra que fazer isso? Eu até achei que na rádio Quando eu vi na televisão Eu tava fazendo jogo pela rádio Pô, eu falei Não é possível o Jô tá com chuteira verde Não é? Mas a chuteira é azul Não tem nada a ver Não tem que multar Então, as pessoas que dirigem o Corinthians há 14 anos Elas foram multadas por não pagar os encargos sociais? O que que é pior? Um bilhão de dívida Pô, você tá de brincadeira, cara Acho que o Corinthians consegue sair dessa dívida absurda? Só sai dessa dívida absurda se mudarem as pessoas Parabéns ao Andrés, hein? Parabéns ao Duílio, hein Duílio? Aí vocês ficam colocando aí que vocês fizeram Olha, teve 4 milhões de superávit Superávit que fala? Não sei como é que fala isso aí